Represa, processo, 8.520, 17, 2010, 7, 7. Análise do termo de intimação, número 1010, 2012, da SFG, com a proposta de revogação da autorização detida pela empresa U. O TEMC2 Swap 2B SA, para replantar e explorar o TEMC2 Swap 2B, objeto da portaria MME 394 de 2010, retornar todo o doutor Julião Coelho. Doutor Frederico, eu queria julgar já logo os itens 3 e a 15. Não sei se nem precisa pregoar um por um. Posso pregoar todos já? Já, doutor, pregoi que a gente já... Item 14, processo, corretor 8.500, 204, 2010, 2016, análise do termo de intimação, 1011, de 2012, da SFG, com a proposta de revogação da autorização detida pela U. O TEMC2 P100 2SA, para replantar e explorar a U. O TEMC2 P100 2. O item 15, processo 48.500, 124,5, 2010, 2020, análise do TI 1012, de 2012, SFG, com a proposta de revogação da autorização detida pela empresa U. O TEMC2 Messias do SA, para replantar e explorar a U. TEMC2 Messias. Os processos são relatados pelo diretor Julião Coelho. Bom, os três processos estão na mesma situação do anterior, do item 12. Há menos de 10 dias aí, há 10 dias do início da execução dos CCRs. Não tem obra iniciada, não tem licenciamento ambiental. É a situação idêntica à de Macaíba, que foi da terça-feira passada, e também agora de Rio Lago. Portanto, nos três eu voto pela revogação das autorizações correspondentes às UTEs, MC2, SWAP 2B, P102 SA, e, na verdade, P102 SA é a empresa. O TEMC2 P102 e o TEMC2 Messias. E também determinaram a CCR que cancele os CCRs correspondentes a essas usinas. São os votos. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Por isso, decidiu por aplicar a revogação do ato de outorca, autorizou as empresas UTEs MC2, SWAP 2B, MC2 P102 e MC2 Macaíba... É, ó, Messias, desculpe. Messias. A estabelecer-se como produtos de energia, mentindo para a transploração das UTEs termoelétricas com os meus nomes. SWAP 2, P102 e Messias, objeto das portarias MME de número 394. Veja os números aqui todos, aqui bonitinho. 3, 9, 4, 3... Não. MME 15, 2010. E... 4, 5, 8 de 2009. E determinar a CCE, o cancelamento dos registros contra a de comercialização de energia de ambiente regulado, atrelado a essas três UTEs que foram celebradas em virtude do leilão A-5 de 2008.